Uma das razões pelas quais assistimos biografias é porque queremos nos inspirar. De fato, geralmente de personagens reais que são nomeados, o público pode ter aulas e boas notas. Da mesma forma através do filme radioativo, o filme conta a história de Marias Klodowska, a histórica dupla ganhadora do Prêmio Nobel em Física pela descoberta da radioatividade, e mais tarde em Química pelas descobertas de rádio e Polônio. O roteirista Jack Thorne adaptou a gráfica novel de Lauren Redniss Radioactive, Marie e Pierre Corrie, a Tale of Love and Fall Out. A condição isolada torna Marie, Rosa Moonpike, tão curta e direta. As mulheres cientistas naquela época não tinham lugar. Sua ideia foi considerada uma piada, mesmo quando ele deixou a Polônia, sua terra natal, para seguir uma carreira científica na França. Até o momento em que conheceu Pierre Corrie, Saint-Haile, o homem que ele inicialmente pensou que queria assumir sua invenção. Pierre oferece um laboratório simples para Marie desenvolver suas pesquisas. Pierre convida Marie a colaborar, enquanto Marie é individualista. Várias vezes Marie rejeitou os planos de Pierre, porque achava que era uma intervenção em sua pesquisa. Até que finalmente, Pierre conseguiu amolecer o coração de Marie. Não apenas uma questão de pesquisa, os dois também acabaram se casando. Steve Marie também parece ser capaz de se apaixonar. O romance dos dois é descrito brevemente, que logo se volta para a vida desse marido e mulher desenvolvendo pesquisas sobre radioatividade. Anos após anos eles passaram juntos até que finalmente suas pesquisas mereceram ser testadas e ganharam o primeiro prêmio Nobel. Infelizmente, as suspeitas iniciais de Marie estavam corretas. O Nobel foi concedido apenas a Pierre. Eles disseram que não acreditavam que uma mulher pudesse desempenhar um papel tão importante nas descobertas científicas. Marie estava furiosa, enquanto as responsabilidades de Pierre pareciam muito ambíguas. Pierre apenas convida Marie a fazer uma pausa na pesquisa e aproveitar a vida em família. Pierre também revelou que estava tão doente que muitas vezes tossia sangue. Pouco tempo depois, Pierre que estava do lado de fora da casa foi atingido e morreu. A cena é tão rápida que o espectador é imediatamente transportado para o tempo despedaçado de Marie. Velhas feridas quando sua mãe morreu vieram à mente. A partir daí, o público entenderá por que Marie se tornou tão rabugenta. No meio de seu coração partido, Marie continua ocupada no laboratório. Paul Langevin, a Neurim Barnard, um dos confidentes de Marie e Pierre, o acompanha. Até que inesperadamente pelo público, os dois se beijam apaixonadamente. Na verdade, Paul é o marido de alguém. A esposa de Paul então confrontou Marie. Naqueles dias, a infidelidade era realmente considerada uma desgraça. Marie ficou aterrorizada, até sua casa foi gritada. Ele foi ordenado a retornar à Polônia. Por outro lado, a morte de Pierre permite que Marie solte suas asas. Marie era a única que sabia sobre radioatividade. Ela acabou se tornando a primeira professora mulher na Universidade Sorbonne, Paris, França. Infelizmente, seu caso com Paul fez com que a classe que antes estava ocupada ficasse muito quieta. Até então, Paul tinha que deixá-la ir, porque não suportava ver como as pessoas tratavam Marie. No entanto, Marie continuou a estudar sua pesquisa. Em uma reunião com seus parentes, ele também brincou brevemente sobre pessoas que estão mais preocupadas com o drama. Este é um filme interessante para quem gosta de interferir na vida privada de alguém. Enquanto assistia este filme, fui honestamente feito para adivinhar no final. Marie terminará como uma cientista ambiciosa? Será ele uma figura sem coração? De repente você fica chocado ao ver o lado de Marie como mãe no final deste filme. Como mais tarde se tornou um muro para o futuro marido de sua filha, Irene, que também é pesquisadora, para a maravilhosa proximidade de mãe e filho. Até que Irene levou Marie para o hospital, um lugar que ela nunca quis visitar por causa do trauma de perder a mãe. Irene o convida a mais uma vez se esforçar para pesquisar a radioatividade para a cura e a saúde. Assim, o filme termina com a luta de Marie para encontrar outro lado da radioatividade que seja útil para sua próxima vida. A radioatividade começa quando Marie Sklodowska Corrie, Rosamund Pike, uma cientista polonesa radicada na França, é levada às pressas para o hospital. Do ponto de vista de sua memória, todos esses filmes são então divididos em várias partes, de sua vida como Marie Sklodowska para sua carreira como Marie Currie. O filme parece seguir um modelo biográfico do período clássico com a história se expandindo em flabaques da perspectiva de Marie. A narrativa é bastante incomum e parece ambiciosa, apresentando as consequências das descobertas de Marie, que acontecem como premonições e sonhos. Ao seguir a história, você é instantaneamente transportado para um microdrama sobre uma criança com câncer que é tratada com radioterapia na década de 1950. Então, sem saber, você está na cena da destruição culinária de Hiroshima e do teste das armas nucleares dos Estados Unidos. Imprevisível. Talvez para quem assiste, pareça que o diretor está tentando perturbar a história principal de uma maneira tão interessante. A representação desta invenção como dois lados de uma moeda é sentida. Nos deixa preocupados em uma porção divertida. Radioatividade, pesquisa e desenvolvimento são de fato coisas bastante complicadas para os cinéfilos. Talvez à primeira vista você pense que este filme é muito sério. Mas na verdade existem muitos pontos interessantes que você pode tirar do Radioactive. Radioatividade, pesquisa e desenvolvimento são de fato coisas que você pode tirar do Rio de Janeiro. O que você pode tirar do Rio de Janeiro é muito sério. O que você pode tirar do Rio de Janeiro é muito sério. O que você pode tirar do Rio de Janeiro é muito sério. O que você pode tirar do Rio de Janeiro é muito sério.